Fala aí galera que assiste o canal, beleza? Mais um vídeo gladiadores pra vocês. Galera, dúvida aí do nosso amigo Andrei. Ele tá falando galera se ele pode deixar os pássaros se vendo. Então galera, a questão de pássaros se vendo, né? O que que acontece? É um manejo, né? É um manejo. A gente vai acostumando as aves se vendo. Conheço gente que deixa o pássaro se vendo, tipo, a maioria do tempo não tem talas no criatório, né? Então os pássaros se vê constantemente, tá? Mas tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um cuidado quando deixar se ver ou não se vê, né? Então o que que eu indico, né? Ah, agora é hora de deixar ele se ver. A hora certa de deixar o pássaro se ver, galera. É quando o pássaro tá 100%. O pássaro tá quente, tu vai tirar o pássaro do prego e ele vai ver os outros. E por incentivo ele vai cantar, né? Eu vou tirar agora, o Akuma tá ali, tá vendo? Tá na frente da capa ali, tá mais de boa. Vai tá cantando. Mas é um pássaro que tá até meio espigado já, né? Estamos entrando agora no tempo de frio, mas eu vou tirar ele no final do vídeo aí, tirar ele da prateleira e botar ele na estaca pra vocês verem. Tenho certeza que ele vai dar uns cantinhos e os outros canários quando verem ele vão querer cantar também, tá? E galera, e quando não usar, e quando... E Fernando, e quando não deixar ver em qual hora? Galera, o pássaro tá mudando de perna, não deixa ver. O pássaro, ele tá junto com a fêmea, tá fazendo um manejo pra te tentar tirar filhote. Não fica encostando, não fica deixando os canários se ver, tá? O pássaro tá frio, tá gelado, saiu de muda, já não encosta canário pra cantar, pra cantar na cara dele, um do outro. Porque galera, às vezes o pássaro tá frio, mas o pássaro tá acostumado a cantar de cara. Aí tu vai pegar e soltar um canário desse na frente de outro, aí o outro às vezes vai correr, vai se sentir inferior, a testosterona dele tá baixa. Ele não vai cantar, e ele vai ficar com medo de cantar, ele pode correr, pode acontecer com ele, de ele afrouxar pro outro. O que é afrouxar? Ele não vai correr, mas também ele não vai ter disposição pra querer testar com o outro. O que que acontece? Quando a gente mostra um canário pro outro, eles começam a testar, eles querem se pegar, eles querem brigar. Quer ver? Aqui galera, ó, aqui tá o... o... o Alok, ó, tô mexendo na gaiola aqui, o Alok já tá diferente. Por quê galera, ó? O que que aí se vê? Eles vão cantar? Olha aí. Os dois canários saíram de muda já faz um tempinho, mas não tão espigado, não tá nada, tamo entrando aí, agora na época de frio, né? E galera, não precisa deixar se vendo, não precisa mesmo. Tu quer que teu pássaro abra a canta, tu quer que ele volte a cantar como antes? Cara, não deixa ele se vendo, não deixa. O que que tu tem que fazer? Tu tem que pegar teu pássaro e fazer um prego pra ele. Fazer um prego. Como assim, Fernando, fazer um prego com o pássaro? Tira ele do meio do bolo, né? Aqui do meio dos canários que tu já tem. Então, deixa ele, leva ele sempre pro mesmo prego, pela manhã, né? Ou pela tarde, pra ele tomar um banho de sol, tomar um banho, tá? E quando ele estiver cantando muito, se tu tiver fêmea, tu pode apresentar uma fêmea pra ele. Quando ele já estiver bem abertinho, tá? Cantando legal. Então, mais ou menos isso, mas apresentar macho pra querer testar ou ver se ele já tá cantando na cara. Só quando o pássaro estiver bem mais firme e bem curadinho da muda de pena, beleza? Então, é isso. Eu vou mostrar o Akuma aqui pra vocês, pra nós finalizar o vídeo. O Akuma já tá lá no final. Tô utilizando a capa, galera, porque o Akuma, ele é um canário meio assustadinho, ó. Como vocês vêem, tá vendo? Ele, ele... Ah, Fernando, é arisco? Não é arisco. Pego na mão, ele canta de mão, só que dependendo do manejo, ele começa a se bater um pouco. E da última vez que eu mexi na gaiola dele, ele se bateu, até machucou ali na parte do cravo, ali perto do bico, né? Então, ele é assustado, né? Vou tirar ele da capa. Então, eu tô manejando ele com a capa, que aí eu pego aqui a gaiola, ó. E não se bate, ó. Tá vendo? Ó. Ele não se assusta com qualquer coisa. Então, quando eu tiro a gaiola do prego dele, sem a capa, ele já se bate. Então, eu tô acostumando ele assim, né? Pra manejar um pouco lá no Kerlin também. O Kerlin utilizava essa capa, exatamente essa capa que ele foi, né? Pra manejar ele. Então, eu tô utilizando a capa. Então, eu vou tirar ele da capa aqui pra vocês verem. Tá aí, galera. Eu tirei a capa. Ele tá no mesmo prego que ele tava, tá? Tá no mesmo prego, paradinho. Então, o que acontece, galera? O pássaro, vocês vão ver, eles vão pular. Quero até mostrar aqui pra vocês. Só vou dar uma espantadinha nele. Ele gosta de ficar paradão, galera. É incrível. Botei ele aqui mais próximo dos canares, né? Ó. Tá o Júnior já querendo fazer ele de fêmea. É normal. Ó. Ali embaixo. Tá o destemido e o coringa. Os galadores, né? Ó. Já ficam também ressabiados. Vou botar um barulho de torneio pra vocês verem, galera. Se ele vai cantar. Pronto aí, ó. Botei ele aí. Ó. Olha lá o 315, ó. Pra quem lembra do 315, ó. Filhão que a gente ganhou. Ó. O mesmo canto do... Do Alok que ele tem. Olha aí. Vamos ver se ele vai querer dar uns cantinhos de cara. Mas, galera, o pássaro tem que estar um pouco espigado. O pássaro tem que estar mais solto. Tem que estar curado de muda pra você ficar deixando de cara. Beleza? Olha o interesse do canarão, ó. Olha lá que tá interessado nele, ó. Ligeirinho tá lá embaixo, ó. Tô vendo o Akuma aí, ó. O mutante tá ali no fundo da gaiola. Olha aí. Então, galera, tem que cuidar dessa questão de ver aí, de o pássaro ficar se vendo. Beleza? Vamos ver, ó. O Akuma daqui a pouco ele vai começar a soltar, a pular. Tá no mesmo puleiro. Ele tem a mesma mania, galera. Uma mania bem parecida com o Surpresa, né? Espero que na época de torneio, ele não faça a mesma coisa que o Surpresa. Tem uma coisa que eu não gosto no Surpresa. Ele fica voando e pulando muito rápido. Fica pulando pra um lado e pro outro muito rápido. Canta muito, porém, cara, chega na época, na hora da marcação, parece que é um castigo. O pássaro começa a pular igual um doido pra um lado e pro outro. Não sei se é aproximação da galera. Surpresa tá ali, ó. E aí, galera, ó. O que que eu fiz? Botei o Destemido ali, ó. Ó, Destemido é um canário bravo, ó. Destemido já começou a dar uma ordem nele, né? Os outros canários também, ó. Ele já começou a cantar. E, galera, eu já peguei a maninha desse canário, tá? Ele tem que ter uma ponteira boa pra testar com ele. O que que é testar? Mostrar a ordem. Querer brigar com ele. Tentar pegar ele. Toda a vida que o canário tenta pegar ele, ele canta, galera. É incrível, tá? Ele vai lá, o pássaro vem na tala pra brigar com ele, ele vai lá e solta canto na cara. Esse mutação aí, ó. Aí, botei o Destemido ali. Destemido já começou a testar com ele e já começou a cantar. Entendeu? Ó, tá olhando, ó, o Destemido, ó. O jeito do Destemido. Bora, Kuma? Bora? Bora dar uns quentinhos. Aqui embaixo, galera, eu deixo os nacionais se vendem, ó. Tá aqui, ó, o Paulistinha. Tá o Norte também. E tá o Goianinho, ó. Tá um do lado do outro aqui também, ó. Ó, como é que fica ali. Tá tão acostumado a ficar também. Eu vou começar a deixar o ligeirinho também. A ligeirinha é muito agressiva ainda, né? Então, eu vou deixar a hora que ele estiver bem quente. Esses três estiverem bem quentes aqui, ó. Eu vou deixar o ligeirinho ali do lado também. Beleza? E é isso, galera. É isso. Pra deixar o passarinho de cara, o passarinho tem que tá pronto. Tem que tá cantando forte, tá? O passarinho tá cantando forte. Pode puxar de cara. O que que é, o Fernando, o que que ajuda o pássaro a cantar? Cara, passear. Deixar os pássaros aí, ó, na prateleira aí, ó. Tudo assim, ó, parado. Vão cantar? Vão. Mas, cara, teu pássaro, ele não vai evoluir. Passeia com teu pássaro. Leva ele pra passear. Dá umas voltinhas com ele. Ó, pra vocês verem. Dá umas voltinhas com ele. Ó, os filhotes tudo de cara lá, ó. Tá vendo? É tudo costume. Leva pra passear. É, bota pra tomar banho. Bota pra pegar sol. Cara, vocês não vão se arrepender. Teu pássaro vai começar a evoluir, né? Olha aí. E ele vai devagarzinho, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Hoje ele ficou na rua sozinho, cantando. Hoje já... Agora já começou a cair o frio, né? Então é complicado. Então, tá aí ele aí, ó. Ó. Ele vai cantando. Agora se bota aquele barulho de torneio, ele começa a abrir bastante canto. Tá? Ó, ele vai observando os canários. Ó, dependendo do jeito que pula, ó. Quando esse temido pula, ele quer cantar. Tá vendo? Testando pra ele. Ó, ele fica olhando. Fica só observando. É o jeito do canário, cara. É engraçado. Ó, os canários querem testar, querem pegar ele, ó. Ó. Ele fica, ó. É como se se sentisse encurralado. E aí ele vai lá e testa. Olha aí. E vai abrindo canto. Olha ali o... O... O Apolo querendo brigar. Então é isso aí, galera. É isso aí. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? O nosso amigo diz que ele é iniciante aí na criação e tal. Manejo de canário. Nosso grupo do WhatsApp tá disponível. Né? O nosso canal aí também tem bastante dicas em manejo. Beleza? Então tamo aí. Que a gente puder ajudar. A gente vai ajudar vocês aí, ok? É isso aí, galera. Se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho de notificação. Pra tá recebendo nossos vídeos, beleza? É isso aí, valeu, falou e fui.